Três mulheres chegaram no céu, quem que elas encontraram lá no céu? São Pedro. Nego Velho. Nego Velho. Ah, Nego Velho. Nego Velho, São Pedro. Nego Velho, tem barba também, tava ali esperando. É, o que que tu fazia lá na terra? Tô fazendo a triagem aqui. Olha isso. Eu era professora. Ah, professora, faz o seguinte, assistente. Dá pra ela a chave da sabedoria. Olha. E ali, tu aí, tu aí, tu aí, fazia o que na terra? Essa advogada. A advogada, ah, então, dá pra ela a chave do direito. E a senhora ali, ó, fazia o que lá na terra? Striptease. Estão da chave do meu quadro.